O partido, eu me entendo, que eu recleste da cidadania do Parlamento, aí você sai com o que é que é que é que é tentar. O, obviamente, o sistema político-eleitoral como está montado, ouchismo em troca, em pareça, troca mais seria, traz um derrido político, faz mal de que o país está parado, fisicamente parado, num nível de histeria que fica muito grande, e tudo mundo se weet.